Eu desejo que essa seja a primeira de muitos realizações aqui do cinema, inclusive, que outras ideias a gente pode trazer também lá da Fundação Nabucco. Tem muita riqueza lá, então a gente gostaria de expandir isso para o Brasil todo com essa tecnologia que tem de inclusão. É totalmente importante porque vai trazer mais, vai incluir mais as pessoas com deficiência. Vivemos em um país com mais de 40 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que demonstra a relevância desse trabalho. Que a nossa proposta é trazer esse cinema acessível para as cidades que têm seus próprios cinemas, que têm o cinema público do Estado, para que ele não cobre a entrada. Obrigado. 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 Obrigado.